Se você clicou nesse vídeo, é porque você quer saber um pouco sobre o lambari de rabo amarelo. Então, como criar esse peixinho tão famoso aqui no Brasil? Bom, você vai saber aqui nesse vídeo. Meu nome é Arthur, sou médico veterinário com foco em peixes e animais aquícolas, né? Aquicultura no geral, camarões, etc. Bom, aqui nesse vídeo você vai aprender um pouco sobre o lambari de rabo amarelo e como eu fiz para ter essa espécie em cativeiro aqui na minha casa. Bom, para quem não conhece o lambari de rabo amarelo, é um peixinho que não cresce muito. Fica com uns 12 centímetros de comprimento no máximo e é criado tanto para o aquarismo como também para a pesca de abate, né? Para a criação de abate. Então, é um peixinho muito vantajoso de se criar porque em 3 meses você já vai estar tirando ele aí para abate. Caso o seu interesse seja criar o lambari no geral, seja em aquário ou caixa d'água ou tanque, vai aqui algumas dicas que eu vou lhe falar como manter esse bichinho em cativeiro. Bom, vou falar aqui agora um pouco sobre as necessidades básicas para a gente começar a criar o lambari. O lambari você vai precisar do lambari, né? No caso. Então, você pode tanto pegar esse peixinho em açudes, tanques, reservatórios de água, garapé. Esse peixinho é bem comum de achar, é bem fácil de conseguir. Você também pode perguntar em algumas pisciculturas, lojas de aquarismo, provavelmente eles tenham esse peixe porque é usado também como alimento vivo para animais carnívoros, como traíra, tucunaré, jacundá. Então, é um peixinho bem fácil de ser encontrado. É um peixe que vai viver num pH entre 5.5 a 7.8. Tolera bastante aí a faixa de pH, tanto de alcalino para ácido. É um peixe que é encontrado em vários tipos de rios e com temperatura entre 20 a 28 graus. Ele curte um pouquinho de água mais movimentada. Então, se você for ter em aquário, eu aconselho a comprar uma Wavemaker para movimentar essa água, porque é um peixe de corredeira, um peixe que gosta de corredeira. Mas também pode ser encontrado em açudes totalmente lênticos, sem água, como pântanos. É um peixinho que vai ficar mais ou menos uns 10 anos da expectativa de vida dele. Como eu falei, é um peixe que não cresce muito. As fêmeas crescem mais que os machos. Então, caso você encontre um cardume de lambari, provavelmente as maiores são as fêmeas e os menores são os machos. Tem como também, naquela barbatana anal do lambari, você passa a mão, se for áspero, é macho. Se for liso, é fêmea. Então, nessa barbatana aí, você vai passar a mão e vai ver. Se é liso, é fêmea. Se é áspero, é macho. Uma dica aí para diferenciar o macho da fêmea. São peixes que você pode reproduzir de duas formas diferentes. Ou você joga os lambari em um tanque, no açude. Eles vão reproduzir de forma natural. Ou você pode fazer protocolo com hormônio. Beleza? Então, você insere o hormônio na fêmea e no macho e eles vão ovular, vão reproduzir, como fazem em piscicultura. Mas também ele reproduz de forma natural. Claro que um aquário, uma caixa d'água, com espaço limitado, é mais difícil. Mas se você colocar ele num tanque, ele vai se reproduzir de uma forma que vai ficar incontrolável. Então, para você que quer vender esses peixes, tanto para isca, tanto para alimento vivo, tanto para carne, consumo humano, é uma boa fonte de renda. Mas também é um peixinho muito bacana de ter em aquário. Para criação em aquário, eu aconselho um aquário de, no mínimo, 200 litros. Porque é um peixe que nada muito. É um peixe que gosta de nadar. Então, eu indico um aquário maior. Caso você crie em caixa d'água, só por querer criar mesmo, também é uma boa criação. Então, você vai precisar de fazer para reproduzir um protocolo hormonal. Porque é mais difícil dele se reproduzir nesse sistema. Em açude, ele vai precisar de protocolo. É só jogar lá as matrizes que elas vão reproduzir por si mesmas. Beleza? É um peixe pacífico. Dá para criar com outros peixes? Dá. Só que é um peixinho que vai encher o saco dos outros peixes. Então, se você for colocar, por exemplo, lambari e carpa, o lambari provavelmente vai comer o rabo da carpa. Vai acabar tendo um certo estresse aí dos outros animais. Eu não indico misturar esse peixe com outros. Mas, vai da experiência de cada um aí. O lambari é um pouco chatinho e pode perturbar os outros peixes. Aqui é a minha caixa d'água. Nessa caixa d'água tem 300 litros. E temos mais ou menos 60 lambaris em formato juvenil. De 2 a 3 centímetros, basicamente. São alevinos, juvenis. Estão aqui para engorda, para crescerem e se tornarem matrizes um dia. Eu gosto de separar por tamanho. Eu separo os grandes em uma caixa d'água. Essa aqui é a minha caixa d'água de 500 litros, onde eu estou fazendo a seleção dos peixes. Dá para ver que tem uma mistura aí. Tem peixes pequenos com peixes grandes. Os peixes pequenos, eu estou passando para outra caixa d'água. Uma caixa d'água de 300 litros. E os grandes, eu vou deixar nessa maior, que são peixes destinados à reprodução. Eu quero fazer uma reprodução hormonal neles. Vou ensinar para vocês em vídeo, futuramente. Então, acompanhem o canal, caso vocês queiram mais vídeos como esse. E aqui estão os lambaris maiores, as matrizes. Dá para ver aqui que temos algumas grandes, que são provavelmente as fêmeas. E temos alguns pequenos, que são os machos. Bom, as fêmeas sempre crescem mais que os machos. Já ensinei aqui nesse vídeo a diferenciar o macho da fêmea. Essa caixa d'água está enchendo. Vou deixar ela totalmente cheia. Ela não vai ficar nesse nível. E a intenção aqui é, primeiro, engordar os lambaris. Deixar eles bem alimentados. Com as escamas totalmente inteiras. Bem estar animal, em primeiro lugar. Para depois, a gente tentar reproduzir. E tentar tirar filhotes deles. Aqui em casa, eu costumo alimentar com ração de qualidade. Ração própria para crescimento mesmo. Mas são peixes que aceitam muitos alimentos diversificados. Então, você pode até fazer o seu próprio alimento. Caso tenha totalmente as exigências nutricionais da espécie. Cara, você pode alimentar de tudo. São peixes onívoros. Comem matéria vegetal, matéria proteína animal. Então, é bem interessante de criar. Porque é um peixe muito fácil de cultivo. Reproduz muito, cresce muito rápido. E como eu falei, podemos vender ele. Tanto para o mercado de isca, para pesca. Também como mercado de alimento vivo, para animais carnívoros. Ou também para alimento humano. Além de o mercado de aquarismo. Mas o mercado de aquarismo é pouco valorizado. Porque a galera não dá muito valor nesse peixe. Apesar de eu achar ser um peixinho bonitinho. E que dá para criar em aquário sim, né? Ah Arthur, mas eu não sei cuidar de lambaria. Eu nunca tive lambaria. Eu nunca tive aquário. O que eu faço? Bom, você pode entrar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Ou nos comentários fixados. Lá tem um link. Que você vai clicar nesse link. Vai ter 5 horas de aula. 5 horas de aula. De como criar peixe em ambiente fechado. Aquário. Como criar anfíbio. Como criar tudo que é do aquarismo. Você vai saber. Química da água. Enfeites. Como ter um peixe de uma forma segura. Você vai aprender em apenas 5 horas de aula. Então aqui você tiraria meses para aprender. Você vai aprender tudo isso. Está tudo gravado junto aqui. Primeiro link na descrição desse vídeo. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero ter lhe ajudado com essas informações. Caso eu lhe ajudei com alguma coisa, deixe aquele like. Que vai me ajudar bastante a trazer mais vídeos para cá. E também, caso você queira ver mais vídeos como esse. De peixes diferentes ou do lambari. Se inscreva no canal. Que tem vídeos todos os dias praticamente. É um dia sim e um dia não. Então por semana aí são os 4 vídeos. Você vai curtir e vai aprender muita coisa aqui com a gente. Beleza? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu pessoal. Até a próxima. Fui.